Hoje é o segundo mais usado no Brasil, e no Mato Grosso é o segundo mais usado no Mato Grosso. Primeiro é o glifosato, e segundo é a 2,4-D. Depois tem o terceiro, que é um fungicida, mas esses dois são herbicida. Usa muito na soja transgênica. Hoje a gente tem soja transgênica resistente ao glifosato, que é a soja transgênica, e resistente a 2,4-D. Então subiu muito nos últimos 10 anos, quadruplicou o uso de 2,4-D no Mato Grosso. Então é terrível, usa-se bastante. Por isso que é uma das causas que a gente coloca nos nossos estudos, que a gente faz, nas regiões que mais produz, mais usa agrotóxico, mais tem câncer infantil juvenil, mas tem malformação, distúrbios neurológicos, endócrino, que são as quatro regiões hoje, que é a região de Sorriso, Sinop, Lucas, Nova Mutum. É a região de Rondonópolis, pega a Primavera, Campo Verde, que usa muito. É a região do Araguaia, que é a Querência, Água Boa, Canarana. E é a região aqui de Diamantino, apesar do Conto Novo nos parecia. São as quatro regiões onde a incidência dessas doenças que eu falei é quatro, cinco vezes maior do que nos outros municípios.